Bom, o final de ano é sinônimo de muita comida boa na mesa. O problema é quando sobra. É, Lidiane, por isso nós ouvimos nutricionistas, chefes de cozinha e outros especialistas que vão ensinar agora como reaproveitar o pernil, a farofa, a rabanada e até a maionese, viu? E com receitas deliciosas. Um verdadeiro banquete de gostosuras. E não tem jeito, sempre resta muita comida. É muita gente. Aí cada um leva um prato, né? Ah, então tem muita coisa. Isso é sobra. Fim de festa, tá todo mundo feliz, mas sobrou muita comida, hein? É sempre assim. E agora? Bom, calma porque tem quem ensina a gente a reformar essa comida toda aqui. Então, invista na criatividade. Acrescentar novos ingredientes e ao mesmo tempo mudar, fazer uma forma diferente do ingrediente que você tem, você consegue fazer algo totalmente novo e delicioso. E ninguém vai imaginar que você reaproveitou. Mas atenção! Para isso é importante garantir a segurança dos alimentos durante a ceia. Quanto mais tempo a gente deixa em contato com a temperatura, com o meio ambiente, mais a gente pode proliferar aí esses micro-organismos. Então, uma carne, por exemplo, a gente pode deixar ela aí meia hora, uma hora no máximo. Por quê? Como as pessoas durante a ceia vão conversando, então a gente tem ali o problema de saliva e o contato com os micro-organismos que estão ali na hora da ceia. Então é sempre legal a gente armazenar esses alimentos logo após. E aquela história de que comida do dia seguinte é mais gostosa? Fica bem melhor do dia para o outro, eu acho. Mito ou verdade? Verdade. Elas são bastante temperadas, são bem diferentes das nossas comidas do dia a dia. Então esses temperos a gente pode imaginar como se eles estivessem marinando aquele alimento. Então no outro dia, depois que ele ficou algumas horas na geladeira, paradinho, ele vai acentuar esse sabor e a gente vai sentir como se ele realmente estivesse mais saboroso. Pernil pode brilhar no dia seguinte também. Afinal, dá para fazer vários pratos gostosos, como o que sobra das carnes. O Vinícius tem uma receita de família, o lanche de pernil. O meu pai sempre fazia, todo ano, o pernil era dele. A gente passava o Natal na casa da minha avó e eu falava, quando tiver a minha família, eu que vou fazer. O preparo é simples. A gente vai deixando em tiras, um pouco mais grosseiro mesmo, para ele não sumir na hora de refogar. Em seguida, Vinícius corta os temperos e legumes. A esposa veio dar uma mãozinha. A carne, como é muito grande, o pernil é muito grande, o peru é muito grande, aí a gente acaba reaproveitando as carnes. Aí o lanchinho fica uma delícia. Tudo pronto? Hora de ir para o fogão. Vinícius refoga bastante alho e cebola. Depois coloca pimentão vermelho e amarelo. Deixa cozinhar um pouquinho e acrescenta tomate, azeitona, salsinha e sal. Hummm, o cheirinho atraiu a família inteira. E todo mundo garante, o lanche de pernil do Vinícius faz o maior sucesso. Hummm, nozes, castanhas, ingredientes que sempre deixam a ceia mais saborosa e bonita. Além disso, são alimentos interessantes quando o assunto é reaproveitamento. Em relação às castanhas e às frutas secas, é muito fácil a gente conseguir manter a qualidade para o outro dia. Uma dica que eu dou para as pessoas, deixando as castanhas no freezer, você mantém a mesma textura e qualidade. Na casa da blogueira Cacá Filipini, as frutas cristalizadas viram uma sobremesa gostosa e saudável. Eu opto por um bolo sem glúten. Super fácil de fazer, que fica o total, assim, acredito que 40 minutos entre fazer e assar, ele está pronto. Então, ele é super prático. O primeiro passo é bater as claras em neve e reservar. Em seguida, Cacá mistura gemas, açúcar mascavo e manteiga. Eu faço essa base e aí eu venho com os outros ingredientes até ficar homogênea. Aí eu venho com a amêndoa, o leite de coco e aí tem a farinha de mandioca, que pode ser também farinha de arroz, que é uma outra opção. Então, a gente pode colocar um pouquinho de uva passa também nesse momento. Depois que a massa estiver bem misturada, tem a clara em neve. Só que eu tenho um truquezinho, né? Eu coloco o fermento primeiro na clara e a gente não pode bater muito, tem que ser uma coisa assim, meio que um carinho. Uma coisa que eu gosto também, por ter a fruta seca e tal, é dar uma pitadinha de sal no final. E aí eu misturo também de forma delicada. Nessa receita, a Cacá usou uvas passas e amêndoas. A massa fica no forno por 25 minutos. E aí, é só aproveitar. Eu espero tirar um pouquinho, desenforma. E aí, olha, uma opção super bacana, ó. Hum, tá realmente bom. Para muita gente, a farofa é um item indispensável. A farofa, porque é casa baiana, né? Então, tem que ter a carne, a farofa. E a preparação é facilmente reaproveitada depois da ceia. Mas atenção à dica do especialista. Legal a gente guardar refrigerado. Depois eu posso reutilizar essa farofa. Na geladeira refrigerada, ela dura uns dois dias, tá bom. A chefe Liliane Aguiar ensina a usar a farofa em uma torta de frango. Eu vou colocar a farofa, farinha de trigo, a manteiga, a água, o ovo e o fermento. Agora a gente vai fazer uma massinha para a nossa torta. Depois de bem misturada, a massa descansa na geladeira por uns 15 minutos. Enquanto isso, a chefe faz o recheio da torta. Vamos colocar um fiozinho de azeite, o alho, cebola e deixar refogar um pouquinho. Agora que deu uma fritadinha, a gente vai adicionar o frango. Mas pode ser peru, pode ser tender, ou o que tiver sobrado. Ela acrescenta requeijão, molho de tomate e amido de milho. Agora eu deixo aqui até ferver. Em seguida, abre a massa com um rolo e monta a torta. A assadeira vai ao forto por cerca de 25 minutos. E tá pronta a torta com massa de farofa. E o que fazer com a maionese que sobrou da ceia? Esse fraco causa polêmica por causa dos cuidados necessários com a conservação. A maionese contém ovo, né? Então ela contém outros componentes que vão se deteriorar com muita facilidade. E as pessoas costumam deixar a maionese aberta à mesa, muitas vezes por horas. Tem que ter o devido cuidado com a salada de maionese, de colocar a maionese o mais rápido possível na geladeira após o uso. Bem mantida, a maionese pode ser reaproveitada em um bolinho, por exemplo. Vou colocar maionese, um ovo, um copo de leite, uma linguiça calabresa picada, ou pode ser um pedacinho de tender picado, de frango picado e o amido de milho. A farinha de trigo a gente vai usar pra dar liga. O ponto certo é quando dá pra enrolar a massa na mão. Aí é só fritar em óleo bem quente. Dourou, já vira. Rapidinho estão prontos os bolinhos de maionese. Na hora da ceia, o que a família da Marlene espera mesmo são as sobremesas. A rabanada e o panetone são as edetes da mesa. Não pode faltar hipótese nenhuma. Todo mundo aqui gosta de rabanada. Um doce feito com pão envelhecido, passado em calda de leite, açúcar, ovos e frito em seguida. A tradição portuguesa ganhou muitas mesas no Brasil. E para fazer a iguaria, Marlene conta com a ajuda da família. A filha vai reservando os pãozinhos lá, e aí eu reservo, e às vezes o que a filha trouxe não é o suficiente, a Nora também entra em ação. E aí a gente vai fazendo, vai juntando. Mesmo dando água na boca, panetone e rabanada podem sobrar depois da ceia. E é aí que entra em cena a criatividade da chef Dani Hollenberg. Oi, gente! Vamos fazer então um pavê de panetone e um pudim de rabanada, gente? Que delícia! É ela quem vai para a cozinha. Primeiro, a rabanada. A gente já aproveitou o pão para fazer a rabanada, e agora a gente vai fazer de novo um reaproveitamento da rabanada para virar o pudim. Então, tudo completamente reaproveitado. Eu caramelizei aqui a forma com açúcar em fogo baixinho. O creme do pudim é feito com leite condensado, ovos e leite. Tudo bem batido no liquidificador. Depois, é só arrumar em camadas. Última camada. Tem que dar aquela arrumadinha para ficar bem bonitinho. Agora, vamos colocar aqui no banho-maria. A água aqui, gente, sempre quente, tá? Já bota uma água quente aqui para acelerar o processo. E vamos levar para o forno? Forno, 50 minutos. Enquanto o pudim não fica pronto, a chef faz uma nova receita com as sobras do panetone. Sabe aqueles pedacinhos que às vezes ficam na embalagem, ou fica rolando aquele último pedacinho que ninguém quer? Vai guardando isso e faz um pavê. Leite condensado, leite integral, amido de milho e baunilha. Vai tudo para o fogo, até virar um creme. Em seis a oito minutos, mexendo sempre para não queimar o fundo. O chocolate entra depois. Eu vou fazer aqui uma receita com chocolate escuro. Vou mexer até o chocolate derreter e ficar completamente agregado. Hora de montar a taça, revezando os cremes de chocolate preto e branco. Duas receitinhas práticas e baratas. Será que a família vai aprovar? Que lindo! Bom, a aparência está perfeita. Bonitas e saborosas com sobra o ano inteiro. Porque se não tiver rabanada, pode fazer com pão. Então, não é só no final do ano. A gente consegue fazer reaproveitamento o ano inteiro. Pão. Até a próxima.